Explica o que está acontecendo, Leandro. Espera um pouco, Diogo. Espera um pouco, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar uma previdência antes que alguma coisa muito grave aconteça. Mas vocês podem ficar absolutamente tranquilos. Em matéria de hospital maternidade, o nosso é um exemplo. Nós temos uma equipe médica, equipamento de última geração, tudo da melhor qualidade, conforto também. Irmã Natécia, por favor, atenda o telefone. Alô? Irmã Natécia, sou eu, Elema. Não fala nada. Se tiver alguém por perto, não fala nada. Só escuta. Perfeitamente. É daqui mesmo. Qual é a informação que a senhora quer? A Marta sabe quem é? A avó da Clara. A Mejera. Sei, sei. Ela acaba de entrar no hospital. Eu sei porque eu estou aqui no estacionamento e acabei de ver ela entrar aí. Então, de duas, uma. Ou ela vai procurar por mim, ou ela vai procurar por alguém da diretoria para ter notícias da Clara. Estou ouvindo, senhora. Se se lembra dela, não lembra, Irmã Natécia? Da cara dela. Perfeitamente. É esse mesmo endereço daqui do hospital. A senhora não quer também anotar outros números de telefone? O que eu quero é que você vá correndo até a recepção. Fale com ela. Se prontifique a ajudar. Mas não dê nenhuma informação. Nenhuma. E outra coisa muito importante. Não deixe ela falar com a irmã Maria. E agora eu estou precisando entrar no hospital e ela não pode me ver. Bem, se a senhora já tem todas as informações, é só a senhora vir até aqui e a senhora será atendida prontamente. E jamais diga que a Clara está comigo. Não dê o nosso endereço. Nada, nada, nada. Está ouvindo, irmã? Entendeu? Perfeitamente. Passar bem. De nada. As ordens. A pessoa insistente, querendo muitas informações. Irmã Natécia, por favor, vem aqui. Eu quero lhe apresentar o senhor Mesquita e a esposa dele, a senhora... Rafaela. Senhora Rafaela. Eles têm uma filha que está vindo da Europa e ela está grávida de... Grávida de sete meses. Vem ter o filho aqui ao nosso lado. Sabe como é, né? Filha única. Muito apegada a nós. Aí ela gostaria de conhecer uma de nossas médicas. Eu pensei na Helena, mas eu não sei se ela está aqui hoje. Está sim. Está muito bem lembrado. A doutora Helena é muito competente. E também querem ver a melhor das nossas acomodações. É uma suíte ampla, com saleta, dois banheiros, se possível. E bastante arejado. E de preferência com janelas que dê pra parte arborizada. Pode deixar que eu vejo isso pro senhor. Irmã Nathécia. Acompanhe os dois, por favor. Agora? Ué, agora. Por quê? Não, claro, claro. Por favor, me acompanhe. Vai se ver. Foi um prazer. Por favor. Podemos continuar a nossa reunião? Ah, sim, claro. Mas tem dois itens aqui do contrato que eu gostaria de continuar discutindo com a senhora. Vai me dizer o que está acontecendo, Helena. Eu estou com medo de perder minha filha, Diogo. Eu tenho medo que me tirem a cara. Eu não posso deixar que isso aconteça. Pelo amor de Deus, Helena. Você vai me deixar louco com essa história. Fala! Pois não, senhora. Eu queria falar com a diretora do hospital, a responsável pela administração. E que já trabalha aqui há mais de cinco anos. Mas a maior parte das irmãs trabalha aqui há muito tempo já. Existe alguma com quem a senhora queira falar em particular? É, eu quero falar com a mais graduada, que tem o cargo mais alto. Imagina então que a senhora queira falar com a irmã Maria. Eu não sei. Pode ser. É que eu já estive aqui, já conversei com muitas irmãs. Mas eu não me lembro o nome de nenhuma. Vou preencher uma ficha então pra senhora. Um momento. Se os senhores seguirem em frente, vão dar abersário. É muito importante que conheçam. Pra ver se gostam e se o netinho de vocês vai ficar bem ali. Vocês podem seguir que eu vou ter que atender uma emergência. E logo, logo eu encontro vocês lá. Podem ir, sigam, por favor. Muito obrigada. Até já, até já. Eu vou ligar pra irmã Maria pra ver se ela pode atender a senhora. Por favor. Alô, irmã? Há uma senhora aqui na recepção procurando. É a senhora Marta Toledo Flores. Dona Marta Toledo... Pode deixar, minha querida, eu atendo. Eu já conheço a dona Marta e a irmã Maria e está muito cansada. Não se lembra de mim, aposto. É... Bom, mais ou menos. É que todas vocês parecem a mesma pessoa. Com esse hábito. Parecem pinguins. Por favor, venha comigo.